Térgico mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom, esse é o vídeo de detalhes sobre o trailer que saiu hoje do The Sims 4, o modo construção Então se você quer ver o vídeo inteiro, porque eu vou parando ele pra mostrar os detalhes e tudo mais Então se você quer ver ele inteiro, o link tá na descrição do vídeo Com ele legendado em português do Brasil, português de Portugal, português do Brasil Ele é adaptado ali, mais ou menos pros dois Então, tá na descrição do vídeo, tá? Ele vai dar no canal do Sims Domination Também se você quer curtir a página do Sims Domination no Facebook também, tá na descrição do vídeo Mas vai lá, dá uma olhada, depois vem aqui pra ver todos os detalhes, se você perder alguma coisa e enfim Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar aqui, antes de começar esse vídeo realmente, né, mostrando tudo mais É que são, na hora que eu vi que o trailer tinha 2 minutos e 30 ali, né, mais ou menos Eu falei, caraca, a gente não vai ter nenhuma merda mostrada, né Porque 2 minutos e pouco é muito pouco pra um trailer que mostra alguma coisa pra gente, né Mas ele tem muita coisa, eu acho que tem mais detalhes do que eu mostrei no vídeo anterior do Create Assim Provavelmente ele vai ter mais ou menos o mesmo número de detalhes Porque o modo Create Assim, ele foi mostrando algumas coisas e tal E teve mais minutos, né, então teve muita coisa pra ser mostrado Só que esse com 2 minutos e 30 segundos me surpreendeu muito Ele mostrou muita coisa legal Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês os detalhes, se vocês perderam algumas coisas e tudo mais Então vamos nessa! Eu sou John Burgess, um designer no The Sims 4, e eu quero te dar uma olhada em nosso novo build-mode In The Sims 4, I can create homes with more detail and more personality than ever Building is faster and easier In an earlier video, we created Bella and Mortimer Gah Now, let's create their home Parando a primeira vez pra mostrar que o espaço que a gente tem pra casa é somente esse quadrado verde, né E olha só ali na lateral dessa área verde, né, a gente tem uns caminhos, tem uns bancos pra sentar e tudo mais É como se fosse uma vizinhança viva, realmente, né A gente não tem só parques pra gente ter os bancos pro Sims sentar e tudo mais Ele tem na cidade inteira, ele é uma cidade mais organizada A vizinhança do The Sims 4 tá mais organizada, tá mais viva Então a gente pode perceber isso, né Então, a casa vai ser montada nesse quadrado verde E o resto é tudo parte da vizinhança e tudo mais, né Se vocês olharem, também tem uma casa ali do lado, bem próximo do caminho Achei muito bom também Deixa a cidade mais viva Mais pra frente a gente vai poder perceber isso de uma maneira melhor também In The Sims 4, I can create my ideal Parando a segunda vez, né, pra mostrar o catálogo agora, né Muitas pessoas tinham dúvidas sobre o modo construção do modo antigo também, né Igual aos outros The Sims, que você coloca a parede Em linha reta e tudo mais, né Puxa um quadrado e tudo mais E os dois primeiros ícones do catálogo, né Mostram exatamente isso Que é o jeito antigo de se criar, né Então a gente vai ter tanto o modo novo de criar Que você pega um quadrado Ou alguma forma ali e coloca Ou o jeito antigo também Você escolhe, né E tem também no mesmo catálogo outras formas Tipo, meio que diferentes de a gente criar os cômodos que a gente quer É meio estranho da gente entender como é que vai funcionar isso, né Como é que são algumas formas ali a partir do desenho Mas quando a gente tiver o jogo em mãos e tudo mais Ou talvez em possíveis demos futuras, né A gente pode ter uma explicação melhor sobre isso Como é que elas vão funcionar e tudo mais Mas o interessante é que a gente vai poder ter vários tipos, né De cômodos diferentes pra gente criar no nosso jogo Parando aí novamente, né Pra mostrar mais ou menos a junção entre o modo compra e o modo construção, né Assim como o modo compra A gente tem um novo jeito, né De fazer a casa e tudo mais No modo compra a gente também tem novos jeitos de decorar as casas que a gente quer, né Agora eles possuem um sistema como se fosse o blueprint do The Sims 3, né Do The Sims 2 também Você pega um cômodo pronto e coloca ali na casa, né Na lateral do catálogo ali tem o ícone Que parece ser mais ou menos no modo compra na forma clássica Então assim como a gente tem no The Sims 4, né Um modo de construção antigo, né E o modo novo A gente também vai ter o como decorar a nossa casa do jeito antigo Ou do modo novo também com cômodos prontos, né Esse modo de cômodos prontos Acilia muito as pessoas que não conseguem mais ou menos fazer um cômodo legal e tudo Ou sabe fazer, por exemplo, uma sala mas não consegue fazer um banheiro e tudo mais Então ali tá tudo decorado, tudo bonitinho, né Bonitinho, coisa gay, pra cacete Mas uma coisa até que bem interessante E também a gente vê ali no catálogo, né No ícone ali da casa e tudo mais Que a gente não tem o desenho da piscina no catálogo, né Será que a gente realmente não vai ter a piscina no jogo base, cara Isso é mesmo triste Mas a gente vai ter que esperar aí Pra uma conformação futura dos produtores e tudo mais, né Vocês viram aí, né, que ele puxou a parede E os móveis que estavam juntos à parede foram junto com eles É um sistema muito inteligente Porque se você colocou ali o sofá junto com a parede É porque você quer o sofá junto com a parede, óbvio Então se você puxar ele vai junto com a parede, né Então é um sistema inteligente realmente, né É legal e inteligente Então o The Sims 4 além de ter uma ferramenta muito boa Pra poder arrastar a parede do jeito que a gente quer Os móveis também vão juntos É um sistema até que bem inteligente também Parando pra mostrar ali A gente tem a Laura Caixão e o Vladimir, né E tem alguns Sims ali também Mas eu tô puxando mais pro lado da decoração A gente tem muito objeto pra decorar a nossa casa, né Temos ali o tapete e tudo mais, né Só que a gente tem também relógios e estatuetas ali Pra colocar em cima de alguma mesa, alguma coisa Então a gente realmente tem muitos objetos pra decoração Esse jogo tá puxando muito pro lado da decoração, né E eu tô gostando muito disso Acho que a gente tinha como decorar bastante coisa no The Sims 3 Colocar bastante objeto e tudo mais Só que no The Sims 4 parece que isso tá mais bonito, né Os quadros tão muito bem colocados e tudo mais Eu não sei se é porque os produtores construíram, né Mas a gente realmente tem diferentes tipos de objetos Pra diferentes tipos de casa que a gente quer construir Realmente achei isso muito interessante Parando agora pra mostrar Olha só como esses pratos, né Os pratos de comida, como é que são bonitos Eles são muito mais realistas, né Os pratos realmente, né As refeições, elas meio que Elas tem uma textura, né Ela tem uma coisa mais bonita Ela não é aquele negócio que é um papel Parece que é colado no prato, né Ela realmente salta Ela tá bem mais bonito Isso dá um jeito mais de realismo pro jogo O que é muito interessante, né Também todos os convidados ali Tem um copo, né De bebida Então a multitarefa Como muitas pessoas já sabem, né Você tem como comer E também beber junto, né Uma das coisas da multitarefa que eu achei bem interessante E deles terem colocado, né Parando aí novamente, né Agora pra dar ênfase em uma coisa que eu percebi Em cima nós temos algumas ferramentas ali, né Entre o conta-gotas e tudo mais, né E entre elas temos a opção de deixar o jogo como dia e noite Assim como a gente tinha nos outros jogos, né Porém esse ícone mostra que ele está de noite, né Que ele tá de noite, mas ainda bate o sol na parede, né Provavelmente isso dá a entender Que vamos não só ter a opção de dia e noite Como também o fim de tarde, né Ou até mesmo a gente programar o horário específico que queremos Pra ver como é que a casa vai ficar em determinado tipo de horário, né Com certeza seria uma adição muito importante Porque o fim de tarde é um horário em que não tá batendo o sol de cima, né Ele tá batendo, obviamente, mais de lado Então muda um pouco a iluminação do jogo E é uma coisa que eu reparei e que é interessante da gente parar pra pensar Se isso vai realmente existir Porque ele tá mostrando que tá de noite, mas não tá de noite totalmente Ainda bate sol e parece que tá no fim de tarde, né Porque já tá o sol batendo de uma cor diferente na parede, né E agora ele apertou um botão ali e apareceu várias janelas, né Isso realmente mostra uma notícia antiga que eu já falei há muito tempo Que no modo construção a gente ia ter um botão que ia apertar ele E as janelas iriam ser colocadas automaticamente, né Janelas e um espaçamento que realmente completasse ali a casa Que deixasse mais bonito, né Isso realmente aconteceu nesse trailer, né Uma das adições muito importantes pro modo construção E também na divisão da parede, né A gente pode ver a parede onde elas se encontram Ela não fica uma cor só, né Ela parece que tem uma divisão de construção mesmo Dá um jeito de realismo muito bonito, cara Eu achei isso realmente muito importante pra qualidade gráfica do jogo Muitas pessoas podem até achar isso meio babaquice, né Sei lá Mas é que realmente se você parar pra ver algumas paredes Elas não são juntas totalmente A tinta não fica reta totalmente igual Ela tem uma separação, né Então eu achei isso bem interessante também Olha só, né Agora a gente vai ter decorações entre colunas, né A gente não tinha isso, né E agora a partir do The Sims 4 a gente vai passar a ter E também no catálogo a gente tem vários diferentes estilos Desse tipo de decoração entre colunas, né Achei realmente isso muito importante Porque deixa o jogo ainda mais bonito, né No modo construção e tudo mais Então realmente foi uma adição importante ao catálogo, né Porque a gente não tinha isso nos jogos anteriores E agora passamos a ter Pra quem viu meu vídeo de segunda-feira também lembra Que eu falei que talvez a gente ia ter uma espécie de decoração em cima da casa, né Porque tinha uma casa lá que não tinha o telhado, né Ela tinha somente uma espécie de decoração ali, né Em volta dela E na verdade são essas novas decorações que vocês estão vendo aí Que deixam a casa ainda mais bonita, né Você pode colocar não só pra ter uma parede normal Mas em cima dela assim vai deixando ela mais bonita, né Vai deixando ela com uma decoração diferente Achei isso também bem mais bonito Pra uma adição nas casas do The Sims 4 Agora parando pra mostrar uma coisa meio que óbvia, né A gente consegue mudar a fundação, né O tamanho da fundação A qualquer momento da nossa construção Assim como eu falei pra vocês que algumas fundações No vídeo de segunda-feira também eu falei isso, né Que algumas casas pareciam que tinha fundação menores, outras maiores Então agora tem aí a confirmação disso também, né Agora parando pra mostrar as plantas, né Que a gente vai ter Tem o cacto ali, né Tem bastante planta legal E tem umas com formas Uma forma ali meio que de lhama, né Tem uma forma ali parece que é de um cachorro Ou um elefante Sei lá o que é aquilo ali Mas enfim É um jeito diferente pra gente criar nossas casas, né Com uma decoração até no jardim diferente E realmente é muito interessante isso, né Acho que deixa a casa ainda mais bonita e tudo mais Achei isso muito legal Pra quem viu meu vídeo de segunda-feira também, né Eu falei sobre as texturas no chão, né Do mato e tudo mais ali Que talvez seriam colocadas automaticamente, né Mas como vocês estão vendo Todas as texturas estão sendo colocadas manualmente, né Eu não sei se vai ter uma opção de colocar automaticamente Provavelmente não Mas mesmo assim as texturas estão muito bonitas E deixa ainda a decoração pro lado de fora, né Com um pouco mais de realismo E bem mais bonito também, né Parando agora pra falar pra vocês observarem ali no lado direito, né A gente tem algumas casas juntas, né Isso que a gente queria há muito tempo E agora no The Sims 4 a gente vai passar a ter São as casas Elas não são muito mais separadas, né Assim como no The Sims 3 elas são um pouco mais separadas E agora elas estão muito mais juntas, né E também eu queria falar pra vocês prestarem atenção, né No lado direito Porque vão passar Na hora que o vídeo voltar, né A passar Vão dois carros começarem ali a andar na rua, né Até agora a gente só tinha uma imagem de um carro, né E agora foi confirmado totalmente que a gente vai ter carros já no jogo base ali, né Então achei os carros muito bonitos que vão passar ali, né Pelo menos um achei O outro já sei Mais zobedos, né Mas pelo menos a gente tem confirmações de carros Diferentes tipos de carros Achei isso muito interessante também E as casas juntas, né Achei isso muito bom Então na hora que eu voltar, presta atenção nos carros Olha só Adolescentes, né Finalmente voltando aí, né Em algum vídeo E as decorações na cozinha, cara Ainda são mais expressivos Os móveis são mais bonitos, né E até mesmo a cafeteira ali Agora ela é mais realista também, né Provavelmente a tábua vai sendo mudada Conforme o tipo de comida que o Sim vai fazendo, né E também essa é uma demonstração da multitarefa, né O Sim tá cozinhando ali, né Tá fazendo, preparando a comida E conversando ao mesmo tempo A multitarefa é uma adição importantíssima pro The Sims 4 Talvez a mais importante até agora Porque os Sim vão poder fazer exercício E tá conversando com algum Sim em algum lugar Pode comer e beber alguma coisa Assim como já foi mostrado também E essa é uma interação de multitarefa muito interessante Que o Sim tá cozinhando e tá conversando com as outras pessoas Achei isso também muito interessante Quando eles anunciaram a multitarefa, né Achei que seria algo realmente muito bom E essa é uma interação muito boa pro The Sims 4 Ah, casamento Que coisa fofa, né, meu E agora a gente vai ter o arco de casamento Já no jogo base, né A gente teve no The Sims 3 gerações somente, né Depois de muito tempo de expansões A gente teve o arco de casamento, né E o mais legal é que o noivo Ele parece que tem um livro ali na mão, né Provavelmente a bíblia Eu não sei se ele vai, no jogo, ele vai se chamar bíblia, né Ou algo assim No lado direito ali a gente tem também o piano, né E ele vai aparecer novamente depois Com o Vladimir Cachão tocando o piano ali, né Tocando uma, né Tá tocando uma Um piano, palhaço E aí então, arco de casamento Acho que muitas pessoas vão gostar disso Eu também gostei, né Da confirmação de arco de casamento já no jogo base E também mostrar pra vocês A confirmação do piano Vai voltar depois a mostrar Olha aí, né Eu tinha falado no meu vídeo de segunda-feira também Pra quem viu Que talvez nós teríamos a possibilidade De escolher diferentes tipos de chaminés, né E tá aí Vamos ter diferentes tipos de chaminés Algumas passagens de ar e tudo mais Mas parece que elas são somente decorações Algumas delas, né A gente não sabe se a gente colocar Uma chaminé ali realmente, né Ou se vai ser só uma decoração Enfim, a gente não tem conformação sobre isso ainda Mas pelo menos a gente tem ali Algo que são as chaminés diferentes, né Eu tinha reparado nisso No vídeo de segunda-feira Em uma imagem que eles mostraram E realmente A gente tem essa confirmação E também as passagens de ar, né E tudo mais Tubulação Todo mundo me falou lá Que é algo ligado ao ar-condicionado Eu não sei se vai ser algo relacionado a isso Ou se também vai ser somente decorações A gente precisa de coisas a mais Pra ter certeza sobre isso, né E nessa mesma imagem A gente pode ter uma Pode ver ali uma casa, né Elas construídas em cima da água, cara E isso é incrível, mano A gente só veio Isso só veio a se tornar realidade Pra gente no The Sims 3 Ilha Paradisíaca, né E agora a gente vai ter isso já no jogo base E também olha só a qualidade visual da água, cara Realmente os gráficos de reflexo da água, né Continuam bonitos Eu acho que não supera o 3 Mas sim, continua muito bonito, cara Eu gostei muito dos gráficos de reflexo e tudo mais Muitas pessoas falaram Nossa, se liga na casa ali Mas cara, eu reparei na água, cara Eu fiquei reparando e falando Que coisa linda Que coisa linda, né Gay de novo Então, eu achei que continua muito bonito Olha só aí, né A casa mais moderna Com móveis diferentes E tem assim, criança aparecendo, né Pela primeira vez em um vídeo E ela brincando ali com um brinquedo no sofá É bem legal também E a escada no lado direito Ela parece ser igual aos outros decimes, né Ela é reta Ela vai subindo Ela não tem aquele sistema de em V, né Ou em U Sei lá o que você quer chamar Esse tipo de escada Mas provavelmente a gente só vai ter esse Pelo menos mostrado até agora, né A gente não tem nenhuma confirmação sobre isso Mas seria legal se a gente tivesse diferentes estilos de escadas, né Acho que seria bem interessante também Eles darem uma modificada sobre isso, né Porque o jogo tá tendo tanta inovação Acho que isso seria uma inovação até que interessante também No The Sims 3 a gente tem outros tipos de escadas Somente em conteúdos personalizados, né Então provavelmente se já no jogo base a gente não ter isso Provavelmente os produtores de conteúdo personalizado Vão produzir isso novamente, né Olha aí, né A cidade de noite, né A iluminação tá muito realista Eu já falei isso muitas vezes E falo de novo A iluminação tá bonita pra caramba, velho Pra não falar pra caramba E vocês viram ali o bondinho passando, né Em outra imagem aí no trailer vai passar novamente Também mais pra frente vocês vão ver O que eu falei sobre o Vladimir tocando piano e tudo mais E cara, a iluminação muito perfeita Então vamos seguir o vídeo Que agora acabou as análises Só vão curtir o final do vídeo Então tá aí, essa foi a minha análise Sobre o vídeo do The Sims 4 Que saiu hoje O BJ Produções também fez um vídeo Se você não conhece o canal dele O canal do meu parceiro aqui Tá na descrição do vídeo Aí o canal dele E também o vídeo dele Que ele fez sobre essa análise Também do mesmo trailer, né Talvez tenha algumas coisas Que ele reparou Que eu não tenha reparado Então dá uma olhada lá Pra ficar bem legal Pra ficar bem mais completo, né E participe também do concurso Que eu tô fazendo, né O vídeo falando sobre o concurso Aí tá na descrição do vídeo Muitas pessoas estão confundidas No vídeo que vocês vão ver Aí na descrição do vídeo Sobre o concurso Eu também falo Sobre um vídeo de 10 segundos, né E esse vídeo de 10 segundos Não é pro concurso Ele é pra outra coisa O concurso é uma imagem, né Com o tema do seu amor pelo The Sims Né, então esse realmente é o concurso É uma imagem Não um vídeo de 10 segundos, tá bom Então me siga lá nas redes sociais Eu tenho o Facebook Tenho o Twitter Tenho o Instagram Vai no Snapchat Também curta a página do Sims Domination No Facebook E siga o The Sims Brasil No Twitter E é nóis, galerinha Falou, até o próximo vídeo Então fui E eu falei galerinha, né Galerinha gay Eu acho gay Eu acho pelo menos